Toma Toma Vou te pegar Ai delícia Quando eu te pego de jeito novinha Você fica louco cheia de tesão Eu fico maluco pirado, você gemendo Meu ouvido ai não para não Toma 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 Vou te pegar Sou o nego de ar Você vai gostar Boto devagar Pra não machucar Toma 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 Livinho MP3.net Hahahaha Vou te pegar Fuego no cabaré É o nego de ar Quando eu te pego de jeito novinha Você fica louco cheia de tesão Eu fico maluco pirado, você gemendo Meu ouvido ai não para não Toma 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 Sou o nego de ar Você vai gostar Boto devagar Pra não machucar Toma 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 Toma